Você certamente gosta de ver defesas de tirar o fôlego e vibra quando o goleiro agarra tudo. No jogo é com ele. Mas antes tem toda uma preparação que muitas vezes não conhecemos direito. Não muda muito os trabalhos. A gente costuma brincar com ele que os movimentos costumam ser os mesmos. As defesas costumam ser os mesmos. O que muda é a característica de cada goleiro. Um goleiro com uma estatura maior, menor, agilidade, envergadura, tempo de reação e velocidade, essas coisas. Então os treinos costumam ser os mesmos. A gente costuma direcionar através da temporada falhas que tem no coletivo, onde nós tomamos os gols. E assim elaboramos os treinos para que possam sanar essas situações. O Tomate é o treinador dos goleiros do Pato. Dentre eles, o Johnny. Eu trabalhado antes na seleção brasileira. Já conheci alguns trabalhos deles, mas não tinha a vivência do dia a dia com ele. Então é muito bom. É um cara, além de grande preparador de goleiro, é um cara sensacional. A gente até formou um vínculo de amizade todos os dias juntos. Então é muito bom o trabalho com ele. É um ambiente leve. Trabalhar com ele é muito bom. E eu estou aprendendo bastante também com ele. Mas ele também já treinou o careca e inclusive já jogou junto com o Igor, que é o atual preparador do Pato. Pois é, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção universitária, onde nós fomos campeões mundiais, em cima da Rússia. E é muito difícil os dois goleiros. Com coincidência também, eu e o Igor são umas colegas de trabalho. De trabalho de profissão. Ele era goleiro do Atlético Mineiro. Também quando comecei era goleiro do Atlético Mineiro. Careca, que além de ter sido goleiro da Liga deste ano, também foi apontado como um dos dez melhores goleiros do mundo. E para chegar nesse nível, tem que ter muito esforço e um ótimo preparador. Ele é um cara que me ajudou muito. Ele me ajuda a reaprender a cada dia. E eu também tento passar por ele toda a experiência que eu tenho, tudo que eu aprendi em lugares passados também. E a gente se respeita muito. Ele trabalha muito forte, a cobrança é muito grande. E graças a Deus, estão aparecendo os louros, né? Um ano maravilhoso, um ano sensacional para ele, né? Que além de ter sido o melhor goleiro da Liga, foi indicado entre os dez melhores do mundo, né? Então eu só tenho que ficar orgulho desse menino, que ele é um cara que merece todo o sucesso do mundo. A humildade que ele tem de sempre querer evoluir todo dia. Sabe, ele brinca comigo e fala, Igão, eu preciso melhorar muito. Então hoje eu fui bem, amanhã eu tenho que ser melhor. E para ter resultado, não é só treinar a defesa. Ao contrário, também tem muita teoria. Eu passo vídeo, explico, mostro onde errou. A gente discute bastante. E só tem a crescer tanto ele quanto eu. E eles me ajudam muito nessa minha evolução também. O jogo é difícil, né? Geralmente ele está lá em cima filmando. E aí acho que fica mais difícil a nossa comunicação. A gente sempre troca informações sobre o adversário, né? Geralmente antes, né? Na preleção e tal, algum detalhezinho. E para a final está valendo tudo. Até porque Johnny e Tomate já conquistaram títulos da Liga em outras equipes. Pois é, né? A gente já teve a experiência de ter título de Liga Nacional. E a gente conversa como se fosse a primeira, né? Aquela ansiedade, aquela situação de espera, né? Para ir para o jogo, acelerar o coração. Isso aí é como se fosse a primeira, né? E tudo que vem, né? A gente teve duas vezes por título, né? A gente teve por duas vezes também. Nós perdemos. Eu quando estava pela Orlândia. Então a gente sabe. Eu sei o sabor da derrota e da vitória, né? Agora é aguardar e ver quem vai levantar a taça da Liga Nacional 2018. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.